Olá pessoal, vídeo pra vocês e hoje nós vamos falar sobre como limpar o comprimento, né? Quando você faz mechas e normalmente a pessoa é loira, mas tem aquelas mechas ali que já estão oxidadas. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço sem precisar fazer uma champuzada algo do tipo. Então acompanhe esse vídeo comigo até o final, mas antes disso já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aqui nos comentários e não esqueça o seu like porque ele é muito importante pra gente. Vamos lá pessoal, normalmente quando nós vamos estar fazendo aí na touca, no papel, sempre fica aquele comprimento. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês é que se você identificar que o comprimento da sua cliente já está numa altura de 9, de 10, não pode descolorir como se estivesse colorindo uma raiz, tá? Por quê? Porque se você fizer isso o cabelo realmente não vai aguentar, ele pode vir a quebrar e ter uma fragilidade. Por isso que é muito importante também fazer o teste de mecha. Não se esqueça, jamais o teste de mecha, seja qualquer cabelo que você for fazer que vai ter que usar aí alguma química. Mas como que eu faço pra poder limpar aquelas partes oxidadas? Pessoal, como você tá observando aí no vídeo, eu fiz primeiro, tá? A raiz. Eu vou mostrar pra vocês agora de novo como é que era esse cabelo aí antes na parte da raiz, pra vocês poderem ter noção. Então é possível ver que a raiz dela tem poucos dedos aí natural e o comprimento. Eu fiz o teste de mecha e então deu ali, basicamente até o meio do cabelo dela está bem resistente. O restante tem que tomar um pouco de cuidado porque já está claro e pode vir a dar uma complicação. Então, ou seja, do meio pra baixo não passa um teste de mecha ao ponto de descolorir. Mas nem precisa, porque olha ali, ele já tá loiro. O que eu preciso fazer é apenas uma limpeza, mas eu não vou fazer uma champuzada. Eu vou mostrar pra vocês uma maneira bem mais prática de fazer isso. Então, assim que eu apliquei na raiz e vi que a raiz já está chegando lá no tom, então, exemplo, eu quero chegar na altura de 9 nesse cabelo. E praticamente já chegou no 9, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou descer já aquele pó que já está antigo, aquele pó que já tá praticamente já perdendo o efeito dele. Eu vou vir descendo ele até aquele comprimento, né? Então, olha como é que eu estou fazendo, ó. Pega lá na raiz e vem descendo, vai separando em camadas. Muito importante nessa hora você ter cuidado, tá? Separar, mexa, mexa. Abre bem, como estou mostrando, ó. E vem descendo, assim, bem leve, mãozinha de princesa, bem levinho mesmo. Não puxe com força. Por quê? Porque lá na raiz, gente, lá na toca, na raiz, na base, tem o cabelo ali. Se você puxar muito a força, o cabelo pode vir a voltar, ok? Com o pó descolorante. Então, tem que ser bem levinho, ó. Tá vendo? Separando, use as mãos, não use pente, não use nada ali, que possa ter um atrito e acaba puxando o cabelo ali pra fora, forçando ele vir pra fora. E faça essa limpeza, ó, tá vendo? Com os dedos e vem trazendo. E vem abrindo aquelas pontas. De novo, vou falar pra vocês. Esse procedimento é feito no final. Vê lá, tá faltando cinco minutinhos pra poder enxaguar esse cabelo. Faça esse procedimento e deixa aí no cabelo agindo, pessoal, por cinco minutos também, tá? Faça isso, porque você vai estar limpando com o restante do pó. Então, eu não criei um pó novo. Voltando a falar novamente, porque às vezes o pessoal pode ficar confuso, é o pó que já está no cabelo, tá, gente? Aquele pó que já está terminando ali, tá bom? De repente, se você tiver um restinho de pó também ali na cumbuca, porque sobrou e você acabou esquecendo deixando, se quiser também passar ali, pode passar. Mas o legal é sempre ser um pó mais antigo, porque a ideia nossa não é clarear esse cabelo na ponta, porque ele já está claro. Se eu forçar esse cabelo a uma abertura dele e clarear mais do que pode, eu posso vir a romper esse cabelo e ter um grande problema. Então, vem pegando mesmo ali o resto do pó que está no comprimento e vem descendo. Vocês vão perceber que fazendo dessa maneira, ele vai começar a limpar. Então, vem eu fazer uma champuzada no lavatório, que acaba demorando um pouquinho mais. Fazendo esse procedimento, eu consigo estar tirando todas as impurezas desse cabelo, como aí restos de matizadores, qualquer coisa ali que foi passada no cabelo, que precisa ser tirado, porque está oxidado. E passado, aquele tempinho que eu falei para vocês, nos últimos cinco minutinhos, dependendo do cabelo, se o cabelo tiver muita oxidação, pode esperar um pouquinho mais, uns 10 minutos. Mas vocês vão perceber que a ponta não vai ficar igual ao comprimento. Fazendo isso, não significa que o cabelo da sua cliente vai ficar igualzinho à raiz do comprimento. Não. Mas ele já tirou as impurezas, que vai me possibilitar, quando eu tonalizar, dar cor para esse cabelo, ou somente matizar, ele vai receber com melhor essa cor. E eu acabo igualando. Por isso que muita gente pergunta, Anderson, como é que você faz para igualar cabelo? É isso que eu faço. Então veja como estava aí o comprimento, veja como é que estão essas pontas aqui. Eu fiz a limpeza, não fiz a champuzada, somente a limpeza. E vocês vão ver como que ele ficou no final. E ele ficou assim, pessoal. Quando eu entrei com a tonalização, olha como que ele já conseguiu igualar de cima para baixo, sem prejudicar ainda mais essa fibra. Porque o cabelo dela realmente estava bem sensibilizado do meio para as pontas. Então não teve necessidade de descolorir, gente. É somente colorimetria mesmo. E olha como que ficou super corrigido, né? Muito bacana. E aí, amiguinhos? Gostou dessa dica? Então, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, pessoal. Porque tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito. Isso faz falta para a gente que ainda vai trazer conteúdo para vocês. Porque você sendo inscrito no canal, o YouTube te leva as informações quando a gente colocar um vídeo novo. Então se inscreva, ative o sininho, dá o seu like. Me siga também no Instagram, que está aqui embaixo. Eu também coloco muita coisa lá nos stories, que vai ser muito útil para você, ok? Beijão para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.